Design em Alta Oferecimento Tempermax, a marca do vidro temperado Nascido na grande Itajubi, graduado em arquitetura pela PUC Campinas, tendo desenvolvido trabalhos de arquitetura, paisagismo e interiores em várias cidades do Brasil. Participado de diversas mostras no Brasil e no exterior, entre elas Casa Cor São Paulo, Sorocaba Decor, Expo Flora, Casa Gourmet, Mostra Artefato e com trabalhos publicados em várias revistas e livros de criação nacional. Sérgio Gonzalez, prazer em revê-lo. Você viu que eu dei uma citada falando grande Itajubi, hein? Sim, com certeza. O povo de Rio Preto faz parte da grande Itajubi. Seus conterrâneos vão adorar. Vão ficar muito felizes. O Sérgio vai nos apresentar este apartamento contemporâneo. Qual é o perfil do casal e o tamanho desse apartamento, Sérgio? É um casal jovem, com filho pequeno, que tem mais ou menos uns 140 metros quadrados. E a proposta foi um projeto contemporâneo de uso de materiais nobres, mas práticos de uso. Até porque as pessoas hoje gostam muito de receber, né? Acho que se casar, não deve ser diferente. Não, não. Tanto é que eu fiz a abertura da cozinha pra sala, visando uma cozinha meio gourmet, pra poder receber as pessoas, os amigos, né? E tá integrado também a varanda, onde tem uma churrasqueira. O que facilita muito, inclusive, é a comunicação, a visualização dos ambientes, né? Cozinha, sala de jantar, living e a área externa. Aqui, por exemplo, nós estamos integrando esse living com o home. Eu quero que você fale um pouco dessa decoração. Eu percebo que você usa muito a madeira e mistura esta madeira com o cru. Sim, o projeto, ele é todo em cima do cru, né? Do linho, da madeira, dos berges. E... Pra ficar uma coisa mais agradável também. Esse living, qual o motivo dele aqui, do home aqui na frente? O home, a proposta, ele tá integrado ao living, né? E a gente usou o travertino, usou os vidros pintados, tem a madeira. Então, é uma proposta contemporânea, mas que, ao mesmo tempo, é muito acolhedora. A ideia dos espelhos é pra dar uma amplitude? Sim, o espelho foi usado pra dar mais amplitude ao apartamento, né? Pra ficar uma coisa mais confortável. Aqui, por exemplo, você tem usado aqui madeiras de demolição? Sim, sim. Essas cadeiras repaginadas? Tem a mesa de demolição, tem a cadeira, que é uma releitura dos anos 40. Então, nós temos uma proposta de design misturado com uma coisa mais contemporânea, ou uma coisa... Na realidade, é um mix de estilo. Agora, eu queria com você viajar um pouquinho na intimidade do casal aqui. Esse primeiro quarto, você optou em criar um outro home. Por quê? Sim, aí é um espaço pra criança. Isso é importante, Sérgio. Que tem uma televisão, tem um sofá que eu desenhei, que tem gavetas embaixo, lugar pra guardar brinquedo. O quarto do casal. Temos ali um closet que você fez todo espelhado, uma cama bastante confortável. Foi usado, realmente, um colchão muito confortável, tem os espelhos pra ampliar o ambiente, tem o revestimento de couro na parede, cabeceira estofada, enfim, que ficasse muito confortável pro tempo que vá ficar ali. E você conseguiu, meu amigo, você conseguiu. Eu queria finalizar esse bate-papo com o Sérgio Gonzalez. Esse quem nasce em Itajubi é itajubiense? Itajubiense. Acertei. Mas o coração dele é sorocabano, viu? O coração já é sorocabano. Sorocabano faz tempo. Parabéns pela ideia do apartamento. Eu acho que você conseguiu completar o... Preencher as necessidades do casal, com certeza. Eu, pelo menos, particularmente, gostei muito. Bom te ver. E agradeço vocês pelo convite de estar aqui mais uma vez. É sempre um carinho recebê-lo. Design Alta, volto na semana que vem com mais novidades pra vocês. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.